Galera, antes do vídeo começar, eu gostaria de pedir uma ajuda para vocês. Vocês sabiam que o canal do Silking, um dos maiores jogadores de Europa Universalis 4, foi desativado erroneamente pelo time do YouTube? Nós criamos aqui um tweet no Twitter tentando chamar a atenção do time do YouTube para essa situação, mas eles não estão dando a devida atenção. Então, por favor, vai no link aí da descrição, você vai cair aqui nesse tweet, dê um like aqui, compartilhe o tweet, retweet aqui para chamar a atenção do time do YouTube e eles possam solucionar esse problema. Tudo bem? Conto com vocês, galera. Olá, seja muito bem-vindo! Como vocês sabem, eu sou o Aki. Galera, eu fiz um vídeo falando sobre as mudanças que vão ocorrer no próximo patch de Europa Universalis 4. Vou deixar o link na descrição para quem perdeu essa primeira parte dessa série aqui e vou deixar aqui no cardzinho também. Mas hoje, agora, nós vamos começar a falar sobre as minhas impressões dessas mudanças que vão ser feitas no Europa Universalis 4. Galera, como vocês sabem, eu jogo o Europa Universalis 4 há muito tempo. Eu tenho várias conquistas aí feitas dentro do jogo, como The Three Mountains, The Two Air of Timur, World Conquest, Formar o Império Romano, enfim. Várias dessas conquistas eu já trouxe, já fiz aqui para o canal, já fiz muita coisa ao vivo. Vocês sabem que o meu conteúdo é verídico, é verdadeiro. E eu quero contar para vocês as minhas impressões que eu tive olhando para essas mudanças que vão acontecer, dado essa minha experiência. E conversas com outros youtubers, outras pessoas apreciadoras também do Europa Universalis 4. Vamos trazer para cá, só para a gente ter uma visão geral dos DevTarers. Primeira coisa, galera, todas as mudanças de qualidade de vida, essas mudanças são extraordinárias. Assim, demorou a fazer. Para ser muito sincero, demorou a fazer. Eles já deveriam ter feito há muito tempo. Deixa eu abrir elas aqui só para vocês entenderem. Qualidade de vida, qualidade de vida. Então, estamos aqui. Essa aqui, o Jake não postou tanta coisa assim. Mas só para vocês entenderem. Aqui, eles montaram essas abinhas para você gerenciar melhor o seu Império. Para você ver onde tem Estado, o que está ativo no Estado. Se tem... Se esses Estados são marcados como Metrópolis, ou Holy Order, ou coisas desse tipo. Então, isso aqui, galera, espetacular. Demorou a fazer. Ainda bem que fez, tá? Reuniu os Exércitos Especiais aqui na Abinha de Construção de Exércitos. Espetacular. Isso aqui é muito bom. Isso aqui traz... Isso aqui traz um ganho muito grande para o jogo, tá? Na minha opinião, essas coisas aqui são maravilhosas. Coisas como, por exemplo, novos eventos, tá? Novos eventos, galera. Assim, de verdade. De verdade. O cara colocou 10 mil eventos novos no Eurocobersal 4. Não quer dizer nada. Sinceramente, não quer dizer nada. Dá um flavor. Às vezes, dá um flavor histórico. É bacana por causa dessa situação. Mas falar que eu vou comprar um jogo agora. Não. Agora eu resolvi comprar um jogo porque tem esse novo evento aqui. Não, cara. Ninguém faz isso, tá? Isso aqui... Isso aqui é... Eu, sinceramente, acho muito simplório isso aqui. Isso aqui não é uma mudança de mecânica. Não é uma aba nova para você tirar informação. Não é um Mac Mode novo. Não é nada. Não é nada. É um evento que você vai aparecer na tela. Alguns leem. A maioria não lê. Simplesmente clica em uma das opções, tá? Para quem gosta de um flavor histórico. Perdão. Para quem gosta de um flavor a mais para as coisas. Gosta de jogar um jogo um pouco mais lore. Faz todo sentido. É bacana. Ok. Não é meu caso. Não é meu caso. Normalmente, para esses eventos, eu vou escolher a opção que eu achar mais viável. E é isso. Eu geralmente passo batido. Há muito tempo atrás, eu li os eventos. Eu vi o que estava acontecendo. Eu achava divertido. Mas hoje em dia, não. Isso aqui não é conteúdo válido mais para mim, tá galera? Agora, a grande mudança que veio para muito bem. Que demorou. Demorou para Paradoxo entender isso aqui, galera. Foi a questão dos mercenários. Caramba. Meu Deus. Por que não colocaram isso antes? Mas, elimina-se aquele sistema de mercenários antigos. E agora você tem as companhias mercenárias. Você contrata uma companhia inteira. Então, por exemplo, esse regimento aqui, ele vem com 8k de infantaria. Você vem ali, contrata ele. Você paga 67 do Catos. Mais a manutenção de 4.24. E é isso, tá? Você contratou esses caras. Você tem esses 8 mercenários para você usar. Só que esses 8 mercenários tem Manpower limitado. 16k de Manpower, tá? E é isso. Galera, isso aqui é uma alteração fantástica. Fantástica no jogo. Isso aqui é uma nova mecânica. Eles substituíram uma mecânica que, sinceramente, era falha. Vocês sabem, nas minhas séries, eu abuso de mercenários. Porque mercenários são extremamente opens. Ainda bem que eles estão tirando isso. Ainda bem que eles estão trazendo uma mecânica nova. Isso aqui é um ganho. Isso aqui é um plus, 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 plus para essa nova DLC da Paradoxo, tá? De verdade, galera. Uma outra coisa que eles anunciaram aqui, exatamente aqui, tá? Que eu também gostei. Dá um flavorzinho a mais, mas é ok. Porque também eu chamo uma mecânica meio quebrada, em certo sentido, que é o defensor na fé, tá? Antes, qualquer um, não qualquer um, mas você tinha que ser de uma certa fé, ter 500 do Katos. E aí sim, você poderia clicar no botão, virar defensor da fé e defender aquelas nações que são da sua mesma fé. Elas podem dar call to arms, desde que alguém esteja atacando ela com religião diferente, enfim, coisas desse tipo, né? Agora, eles colocaram na fé católica, na fé católica não, em qualquer fé, na verdade, os tiers de defensores, tá? E esses tiers vão depender de quantas outras nações você está defendendo. Por exemplo, se eu sou lá um Zoroastrian e eu virei defensor da fé, bom, sei lá, vai ter mais um Zoroastrian no jogo inteiro. Então, eu só tirei um, né? E meus bônus, obviamente, são menores. Galera, isso aqui demorou. Isso aqui é uma coisa lógica também, mas eles colocaram e eu achei bem bacana. Eu acho um movimento bem válido aqui na Paradox. Essa mudança, essa alteração também é bacana. Eles não alteraram a mecânica em si, mas fizeram ela, aprofundaram um pouquinho melhor nela. E isso, pra mim, é extremamente válido, tá, galera? Outra mecânica muito boa. Eles mudaram um pouquinho. Ah, uma coisa que eu, meu Deus, eu detesto. Eu sinceramente detesto. A mania que a Paradox tem de achar que pegar as regiões do mapa e dividir uma província em duas, dividir o development dessas províncias em dois, tá? E achar que isso é válido pro ADLC. Não, isso não é válido pro ADLC. Você não vai pagar lá 20, 30, 40 reais a mais só porque os caras dividiram nações, sabe? Pegou uma nação, algumas províncias ali, dividiram em duas, colocaram nomes mais próximos do que tinha naquela época e ok. Não, galera, ninguém tá interessado nisso. Isso é ruim. Isso é muito ruim pro jogo, na verdade, tá? Só que eles acham, eles têm essa mania, acham maravilhoso, eu acho que isso é bacana. Enfim, é uma coisa que eu não gosto. Olha, não, não é essa aqui. Tem um Dev Diary que mostra a mudança na região da Alemanha, galera. E a mudança na região da França. Meu Deus, galera. Meu Deus, dá desespero. Eles fizeram de novo. Olha a França, tá? A França, ok, ela tá fragmentada nessa época. Provavelmente lá vai ter uma árvore de missão que vai permitir você colocar esses caras tudo de novo. Mas eu vou mostrar pra vocês porque que esses caras fizeram isso, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Vocês vão entender o quão mais profundo, na verdade, é essa mudança aqui, tá? Então, de novo, eles pegaram lá a região da França, fragmentou a França em alguns vassalos, alguns outros não vassalos. Colocaram missões pra você conquistar esses lugares. E é isso, tá? E isso aqui pra mim é uma mudança ruim, tá? Isso aqui, ah, não quer dizer nada. Eu acho que só deixa a França menos interessante de se jogar no início do jogo. Eu gostaria muito de achar a mudança na Alemanha aqui, mas agora eu não vou achar, galera. Eu sinceramente não vou achar. Peço desculpas por isso. Ok. As outras mudanças, basicamente, são coisas menores, coisas que, é, tanto faz, né? Não me interessa muito, ok? De novo, galera. Qualidade de vida. Ok? Tá? Maravilhoso. Mercenários. Plus, 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 plus. Mudança extraordinária. Ainda bem que eles fizeram isso. Demorou a fazer isso. Isso dá um surplus no jogo gigantesco, tá? Isso aqui é qualidade de vida, ok? Agora, galera, vamos lá. Vamos falar do problema, né? Ah, não. Antes de falar do problema, do maior problema, eu quero dizer o seguinte. Aquela eliminação de informações do LED. Não eliminação, porque o LED ainda existe, ele tá lá. Se você quiser abrir e olhar, tá lá, né? Mas a qualidade de vida, quando eles trazem várias informações que você teria que olhar no LED, para as abas, aquilo ali é maravilhoso. Por exemplo, você saber aproximadamente a quantidade de exércitos se você atacar uma nação. Se você coloca lá para atacar a nação, declarar guerra, você, right away, já sabe quantos exércitos tem daquele lado e quantos manpower tem envolvido. Aquilo ali é muito bom, galera. Aquilo ali é fantástico. De você clicar numa naçãozinha e na abinha que abre, você já vê a quantidade de exércitos que ela tem, quantidade de navios que ela tem, a quantidade de manpower que ela tem. Essas coisas que evitam você perder tempo olhando o LED, essas coisas são maravilhosas, tá? Outro plus, 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 plus para paradoxo nesse ponto, tá? Agora, galera, eu quero falar do problema, isso aqui me preocupa, isso aqui me faz colocar dois pés atrás da nova atualização, tá? Olha só. Essa atualização aqui, tá? Aqui nesse Dev Dary, dia 14 de janeiro, eles trazem dizendo a grande novidade da atualização depois das companhias mercenárias é a eliminação de estados e a eliminação de corrupção por território. Todo mundo, é tudo que a gente sempre quis, galera. Galera, galera, eles fizeram uma mecânica que é muito, muito, extremamente pior do que elas tinham, tá? Isso aqui é extremamente contra pessoas que jogam jogo wide, que gostam de pintar o mapa, em outras palavras, tá? Mesmo para quem joga desenvolvendo ainda é ruim, não é maravilhoso, mas para quem joga wide, quem gosta de jogar e pintar o mapa, de ganhar território e de ser bonificado, de ser gratificado, né? De ser recompensado por as suas conquistas, essa é a pior mudança em muito tempo. Talvez, talvez, sei lá, colocar corrupção foi tão ruim quanto essa mudança aqui. Eu vou explicar o porquê. Para quem não sabe, a corrupção por território é quando você passa do seu limite de território, lá, você já fez todos os seus estados e daí você tem mais territórios do que você tem de estados e daí você começa a ganhar corrupção por território, o que a gente chama de corrupção por território. Corrupção é muito ruim, todo mundo sabe, porque você tem que gastar dinheiro tentando diminuir ela e se você não diminui, você paga mais Monarch Point por tudo, basicamente, por tudo. Então, uma província lá que você, para transformar a Lincoln, ia gastar 40 pontos administrativos, às vezes, você gasta 44, porque você tem 10% de corrupção. E assim vai, galera, e assim vai, tá? A gente poderia delongar nisso aí. Não é um ponto. O ponto é, para quem gosta de pintar o mapa, as opções ficaram mais limitadas, mas você ainda consegue fazer isso. Por quê? Porque dinheiro, se você jogar em uma certa estrutura Europa Universitária 4, quando você começar a pintar o mapa de forma que você vá ultrapassar a sua quantidade de estados, você vai ter dinheiro suficiente ou o dinheiro já não vai ser uma preocupação tão grande que vá te atrapalhar a continuar fazendo isso, tá? Então, bons jogadores de Europa Universitária 4 ainda conseguem fazer isso, tá? Agora, com a nova mecânica de estados limitados, trade companies em qualquer lugar, cara, isso aqui quebra tudo, tá? Isso aqui é muito ruim. Isso aqui é uma maneira deles tentarem barrar o jogador de expandir sem dar um motivo factível para a coisa. Você simplesmente tem que sentar e esperar, e talvez esperar muito, tá? E eu vou explicar o porquê para vocês. Olha só, galera. Aqui, tá? Eles estão contando exatamente isso, e daí eles introduzem o que eles chamam aqui de capacidade de governo, tá? Então, você tem capacidade de governo de 100, de 300 e de 500, caso você for um ducado, caso você for um reino, caso você for um império, respectivamente. Ou seja, um duque tem 100 de eficiência de governo, de capacidade de governo, perdão. O que isso significa? Significa que o duque, por exemplo, ele pode transformar até 100 de desenvolvimento em estados, né? Que ele não vai ter penalizações, né? Ok? Até que ok, né? E é maravilhoso, porque você pode colocar tudo como estado, é uma coisa louca isso aqui, todo mundo fica... Só que olha só, galera. Você tem penalidade, caso você ultrapasse esse 100 de capacidade de governo, tá? Que vai de zero, né? Se você tiver 100% acima, ou seja, se você tiver 200 desenvolvimentos em estados, e você for um duque ainda, você vai ter 100% de stable cost modifier, tá? Ou seja, você vai pagar o dobro pra conseguir dar a stab up, o que é bem ruim pra quem expande, porque quando você expande, você ganha um overextension, né? Você ganha um monte de eventos ruins, com overextension alta, você pode perder sua estabilidade de todo momento, você vai ter que gastar mais pontos administrativos, você... Enfim, isso aqui já é ruim, tá? Muito ruim. Não é terrível, ainda não tá barrando. Isso aqui é ruim também. 5% a menos de eficiência administrativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que pra você transformar em core, quer dizer que pra você exigir províncias, cada província vai custar 5% a mais de worst core, aí já começa a coisa ruim, ele já tá tentando te barrar de novo, de expandir, ela vai custar 5% a mais de pontos administrativos pra você transformar em core, vai ter 5% a mais de tempo pra você transformar em core, e assim vai. Então isso aqui também já é ruim. Mas ok, ele cobrou mais pontos administrativos e mais pontos administrativos de novo. Perfeito. Agora, essas duas coisas aqui, galera, isso aqui é... Isso aqui tem que ser rebalanceado, tem que ser repensado, e eu vou mostrar pra vocês o porquê, tá? Vou dar argumentos do porquê. Primeira coisa, pra quem não entende isso aqui, isso aqui quer dizer o seguinte, se eu pego uma província, eu estou 100% acima do meu limite, por exemplo, eu sou um duque, eu tenho 200% de desenvolvimento em estados, e eu pego mais uma província. Aquela província, em teoria, ela iria me custar 10% de expansão agressiva, agora ela vai custar 15%, tá? Agora ela vai custar 15%. Porque eu tenho que pagar 50% a mais de expansão agressiva por aquela província, tá? Pra quem não sabe, todas as nações que tem 50% de expansão agressiva em relação a você, tá? Quem chega no número 50, eles podem formar uma coalizão contra você, tá? Só pra vocês entenderem. E, pra piorar tudo, pra piorar tudo, eles colocam aqui 50% a menos de Improved Relations. O que que isso quer dizer? Improved Relations é o modificador que regula o quanto de expansão agressiva você queima por ano com as nações. O que que isso quer dizer? Se você não tem nada de Improved Relations, tem zero de Improved Relations, salve o engano, você vai queimar dois pontos de expansão agressiva por ano, tá? Posso estar enganado no número, mas eu acho que é isso. Dois pontos de expansão agressiva por ano. Ou seja, se eu tenho dez expansão agressiva contra a França, a França tem lá dez expansão agressiva comigo, quando um ano se completar, na virada do ano, ela vai mudar pra oito, tá? Ou seja, eu estou diminuindo a chance dela virar uma colisão contra a minha pessoa, contra a minha nação. Se eu tenho cinquenta por cento a menos de Improved Relations, esses cinquenta por cento são aplicados nesse número, tá? Esses cinquenta por cento são aplicados nesse número. O fator não é somativo exatamente, mas é como se você tivesse, ao invés de você queimar dois pontos por ano, você vai queimar um, tá? Então, em um ano, ao invés de eu cair pra oito, eu vou cair pra nove com a França. Então, eles estão te dando mais expansão agressiva por você expandir, e eles estão te dando, eles estão queimando mais lentamente a quantidade de expansão agressiva que você tem com as suas nações. Agora vamos pros problemas, galera, tá? Porque muita gente pensa, ah, bom, eu vou dar argumentos. Vamos pros problemas iniciais, pra quem vai começar a jogar. Vou escolher uma nação pra jogar, tá? Vou pegar uma nação agora pra jogar. Olha o que acontece, tá? Olha o que acontece. Lembra, lembrando de novo, vamos voltar aqui, galera. Lembrando de novo, tá? Duque, 100. Reino, 300. Impérios, 500. Olha só. Lituânia, galera. Lituânia, tá? Lituânia. Nação. Grande, legal de jogar, tem alguns vassalos aqui que você pode soltar, você pode fazer casamentos reais, enfim, né? Uma nação bem divertida de se jogar. Olha só. Duque. Rank dela é Duque. Olha a quantidade de desenvolvimento que a Lituânia tem. 268. Você já começa quase 100%, quase 200% acima da sua capacidade, se você transformar isso aqui tudo em estado, tá? A Lituânia, ela já começa numa situação onde ela tem problemas. França. Por que ela foi despedaçada? Porque a França, ela é um reino, mas ela começa com 347 desenvolvimentos. Se vocês lembrarem lá, reinos podem ter 300, tá? Não é exatamente assim, não é exatamente a conta, porque só se você fizer estado, se você não faz estado, você paga só 25% do desenvolvimento, mas enfim, eu quero mostrar os números pra vocês, tá? 347 de desenvolvimento, a França é um reino. Outra situação bizarra. A Áustria, tá? A Áustria é um duque, tá? Ela pode ser o imperador do Império Romano, mas ela é um duque, considerado um rank de duque. Olha só, 165 de desenvolvimento, tá? Ou seja, ela também já está assim. Se você pegar uma província a mais aqui com a Áustria, provavelmente você não vai ser reeleito, tá? É isso que eu quero dizer. Hungria. A Hungria, ela começa aqui como um reino, então, menos mal, né? Menos mal. Ming. Ming. 1.102 de desenvolvimento. Ming é considerado um império, ele poderia ter até 500, né? Pra solucionar esse problema aqui, o que eles fizeram? Ah, se você for imperador celestial, você ganha mais 500 de capacidade de governo. Galera, se você é um império, se você é um império, um rank máximo, você ganha 500. Ah, mas se você é um imperador celestial, você ganha mais 500. Pra não quebrar Ming, porque se Ming pega uma província e não tem esses 500 a mais de eficiência administrativa, ele já ia pra penalidade gigantesca, tá? Agora, os problemas a longo prazo, galera. Se você pega uma província menor, tá? Se você pega uma província menor, aqui como o Duque, e você começa a expandir, né? Rapidinho, você tem que ser em desenvolvimento. E até você conseguir ser em desenvolvimento com a província menor, você já acumulou muita expansão agressiva, tá? Se você for expandir no início. Depois disso, você tem que ir pro próximo rank pra tentar aumentar a sua capacidade administrativa. Até você ir pro próximo rank, você vai acumular muito mais, você vai estar acima, você vai estar com penalidade, você vai queimar mais lentamente essa expansão agressiva, que vai chegar num momento que você simplesmente vai ter que sentar no jogo, ficar parado, colocar a velocidade 5 e esperar essa coisa queimar. E isso é muito ruim. Isso é uma das piores maneiras de travar o jogador, tá, galera? Outra coisa que eu quero comentar, tá? Outra coisa. Vamos supor que nos melhores cenários, você tá fazendo um World Compact, tá? Você começou aqui na Ásia, que é um dos lugares mais fáceis de começar pra um World Compact, e você tá indo muito bem, comecei ali comigo, tô conquistando tudo, tá sendo uma beleza, tá? Se você conquistou a Ásia, essa região aqui, a região da Índia, e talvez até o Mediterrâneo aqui, até essa região aqui, tá? Você terá mais ou menos, você terá pelo menos 6 mil de desenvolvimento, tá? Pelo menos 6 mil de desenvolvimento você terá. Voltando aqui, capacidade de governo, você tem 500 se você for um império. Vamos pras contas, galera. Vamos pras contas, tá? Você vai ter 6 mil de desenvolvimento, aí você vai ter uma capacidade de governo de 500, tá? Significa que se você fizer estado em tudo, obviamente você não vai fazer, é só contando, você vai ter 12 vezes essa penalidade, 12 vezes 50% de expansão agressiva, tá? Então, é uma coisa surreal, é uma coisa surreal. Vamos supor que não, você é um cara sensato, né? E você tem 6 mil de desenvolvimento, e você resolveu colocar tudo como território, porque isso é mais barato, você é dividido por 4, tá? Você divide esse desenvolvimento basicamente por 4, pra saber quanto de eficiência, é, que a capacidade de governo você precisa. Você ainda precisaria de 1.500 de capacidade de governo. 1.500, galera. Você tem 500, significa que você tem 3 vezes essa penalidade. significa que você vai estar com impacto de 150% a mais por pegar uma província. Significa que você vai estar com impacto de diminuir 150% a menos a quantidade de expansão agressiva que você queima por ano, tá? Então, galera, assim, sinceramente, vocês realmente acham que esse update, essa mudança é boa. Não é. Não é. Eles colocaram aqui que essa capacidade de governo ela vai ser aumentada conforme as tecnologias passam, que ela, que vai ter jeito de você manipular isso com construções. Eles mostraram aqui, né, a Kurt House, ela diminuiu em 40% o custo de capacidade de governo de uma província, mas mesmo assim, galera, pra você fazer um 8 Conquest, no final do jogo, você vai ter mais ou menos 22 mil, 24 mil de desenvolvimento. 24 mil desenvolvimento. Você realmente acha que essa capacidade de governo não vai ser problema. Então, galera, isso aqui é muito ruim pras pessoas que gostam de pintar o mapa, é muito ruim pra quem gosta de jogar wide, é um bloqueio que não é legal, porque não é uma mecânica do jogo, não é a IA que ficou mais forte, não são as nações que formam alianças mais fortes, que estão propensas a fazer isso, não é isso, galera. É simplesmente uma muleta que a Paradox arrumou pra parar quem consegue expandir. Basicamente isso. Esse é o meu sentimento, pelo menos. Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui, o vídeo já ficou longo. Pra quem chegou aqui, muito obrigado. Não esquece de deixar seu like, não esquece de deixar seu comentário, pra que eu saiba também o que você acha sobre esse novo update. E é isso, galera. quem sabe a gente não tenha que mudar e, enfim, se divertir em não expandir, simplesmente pegar dinheiro, enfim, sei lá. Talvez algum jeito novo de apreciar o jogo venha pra mim. Mas, por enquanto, a minha impressão é bem negativa e justamente por isso. As outras mudanças são fenomenais, maravilhosas, dá vontade de jogar o jogo com elas. essa mudança ela é extremamente bruxante, ela não dá vontade nenhuma jogar o jogo com elas. Meu nome é Waka, muito obrigado por ter me assistido, espero de uma em breve, um abraço, até mais, tchau, tchau.